Aqui gente, ó, pézinho de arruda, quem gosta de planta, pézinho de pimenta, aqui tem dois gatinhos, olha que coisa mais lindinha, é da vizinha, tem outro pé de planta, morreu o macho com a fena, que caga do lindo, é que a vizinha cria, pé de arruda, graças a Deus aqui tem A ruda é muito bom, ali tem um pé de ciriguela, aqui é pé de macaxeira, ó, pé de boldo, boldo chileno, aqui ó o pezinho de coco, gente, ó o tamanho de pé de coco, que lindo, beijo a Deus, ó, na minha casa também tá botando os coqueiros aqui, ó o tamanho dele, gente, meu filhinho Olha como ele tá brotando Olha, essas ciriguelas são pequenas, que coisa mais linda Olha, essas são pequenas, ó, as ciriguelas do lado da roça mais gostosas Olha a amadura lá, ó, já tem uma amadura lá, ó, já tem uma amadura lá, Vânia Eu quebrei a amadura dos gás, porque tá muito alta Gente, ó, quem gosta de ciriguela, ou quem conhece, quem não conhece, isso aqui é uma fruta, sabe? Muitos locais não tem a ciriguela, mas aqui tem, quem conhece, ó, a roça é maravilhosa, tem de tudo Gente, isso aqui é um pote, alguém conhece esses pote, ó, aqui é um pote, ó, minha mãe até hoje usa, esse aqui os povos chamam de burrão, porque ele é maior Que lindo, gente, essa é coisa de antigo, ó, olha que pé de coqueiro lindo, ó Que é minha amiga Que lindo, benza Deus, tudo lindo Olha a ciriguela como está, olha o pezinho de mamãe Olha, ela tá aí pro outro lado, ó Que ciriguela tem, graças Olha que coisa linda, ó, tudo no ponto já Uma galinha Olha o pezinho de mamãe, que coisa linda A roça é a coisa de tudo maravilhosa, só roça tem Não, só se você botar a mão na boca, eu também tenho que descer Levanta ela aí, Isaac Eu dei conta de cuscuz, ela comeu cuscuz ontem Ela tá com fome, ela só deu ontem comida Olha, Nicola, levanta, pesada Cuidado, cuidado pra ela me matar na cabeça, viu? Formiga, você tem formiga, não? Cuidado, não derrube não Ela pesa, ela pesa Bota no chão, bota no chão, bota no chão Olha, o pau quebrou, ela saiu de ir pra fora, mas eu não acho ela Se ela saia assim, manda no mundo, viu? E aqui já tá tudo podo, as palavras Vai calar no bocão carboca Ai, gente, que coisa linda, um em cima do outro Que coisa linda, são irmãos Ih, correu Ah, esse aí tem um rabo bonito Aqui é um pé de erva doce, esse pirandão, ó Olha o pé de erva doce, ó Aqui é pé de cana Aqui é o pé de cana Aqui é o hortelãzinho Aqui é outra plantinha Olha que coisa linda, ó Eu vou plantar o de novo Esse aqui é um pé de alicrinho É doce, ó igual Olha que alicrinho lindo Agora tem que gelar pra não morrer isso aqui Aqui ela tá querendo morrer, mas o dos mais que tá dentro Depois vem aqui assim, ó Aqui é o pé de alicrinho